Bom, é isso aí meus amigos, agora o Campeonato Carioca terá mais uma plataforma para poder exibir os seus jogos O canal do Youtube e da Twitch Flow Sport Club, que são apresentados pelo Dave Jones e pelo Eagle 3K Eles vão apresentar, vão transmitir no caso, nas duas plataformas, os jogos abertos, prestem atenção Eles irão transmitir os jogos abertos da TV Record, não são todos os jogos, fizeram acordo lá, alguma coisa assim E eles vão transmitir os jogos abertos da TV Record, vejam bem como existe essa expansão e é bom para nós Para nós, consumidores, isso é muito bom, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente está assistindo ali, vai ser praticamente uma live, né? Ao mesmo tempo que a gente vai assistir ali uma live dos caras, os dois vão estar comentando Além dos dois, terá um comentarista profissional, sempre um convidado e um narrador Ainda não se sabe quem será o narrador e o comentarista profissional vai ser convidado Eles vão estar lá para fazer graça, para falar alguma coisa assim e tal Até que o Dave Jones ainda entende um pouco, acredito que ele entende um pouco, até um pouco mais Pelo que eu vejo, pelo que eu vejo nos vídeos deles, o Dave Jones entende até um pouco mais que o Igor Talvez o Igor entende até melhor do que o Dave Jones e a gente não sabe Mas, enfim, pelo que eu vejo é isso aí E fora isso, se você quiser assistir a todos os jogos do Campeonato Carioca Você vai ter que assinar um pay-per-view Você vai poder assinar o pay-per-view do próprio Campeonato Carioca no Carioca TV Eu acho que a Record vai ter um pay-per-view também E os canais de YouTube Ali do Botafogo TV, Flá TV, Vasco TV, Flu TV Eles também terão ali as suas transmissões pagas, um pay-per-view deles ali E dependendo da operadora que você usa Vivo, Net, Team, sei lá, enfim, algo assim Você vai poder assistir os Campeonatos Carioca Porque eles são parceiras do Campeonato Carioca Então eu achei bacana, cara, eu achei bacana isso E essa aproximação desses eventos no YouTube, isso é muito bacana E, cara, assim, a Flá TV poderia muito bem jogar Pelo menos os jogos do Flamengo como mandante no YouTube, cara Seria muito interessante, seria muito bacana Ajudaria e muito, e muito os flamenguistas, né No termo geral, porque Às vezes tem um flamenguista e um torcedor que mora longe e tal Não tem tanto acesso à internet, à TV, alguma coisa assim Então a internetzinha, mais ou menos Aí ele tem a oportunidade de assistir um jogo pelo YouTube, cara Ou, do contrário, ele vai assistir um site pirata aí, entendeu Então, foi muito bacana essa ação Isso vai trazer muitos patrocinadores para o canal, né Lógico, no dia que eles transmitirem um jogo do Flamengo Vasco Flamengo Botafogo Ainda mais Flamengo Fluminense, que são, teoricamente, os times mais fortes do Rio de Janeiro Eles vão ganhar muitos patrocinadores, sabe Todo mundo vai querer assistir Fora a galera que ajuda ali na hora da live, né Dar um dinheiro ali e tal Para comentar, alguma coisa assim Então, cara, foi uma sacada muito boa, cara Os caras... Tem um programa bom, o Flow Esporte Clube Eu sempre assisto, é sempre bacana Sempre tem um convidado legal, bacana lá para assistir Igual o Charla Podcast, que eu gosto muito, né Que fala de esporte Tem outro que fala de esporte também, mas eu esqueci Mas o que eu mais conheço, assim Que fala literalmente de esporte Conversa com um ex-diretor Ex-presidente Conversa com um ex-jogador e tal Até mesmo com um jogador É o Flow Esporte Clube E o Charla Podcast Muito bacana esses dois Então, é isso aí que eu queria comentar Sobre essa novidade Que sai agora à tarde Nessa quarta-feira, né Eu acho muito bacana Pertinente, beleza, rapaziada? Fica com Deus Se inscreva no canal para mais vídeos como esse também E eu gostaria muito do seu joinha Do seu comentário E que você compartilhasse esse vídeo Nas suas redes sociais Que é muito importante O canal está perdendo relevância Por causa do YouTube O YouTube está colocando O meu canal num limbo Onde vai ser muito difícil eu sair Então eu necessito muito Da ajuda de vocês Para vocês compartilhar no No Instagram Compartilhar no YouTube No Twitter Para que outras pessoas Possam assistir Você convidar outras pessoas Para assistir esse canal aqui Vai ser de grande ajuda Para esse canal Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus Tenha uma boa noite E até a próxima E até a próxima